Tá barulho aqui, é? Tá barulho? Tá barulho, é? Tu não quer não barulho não, é? Não Não, pai Não, tá mais me chudo Eita Barulho Barulho Não, não barulho Não, tá barulho Barulho Tá onde o barulho? Tá onde? Tá no banheiro o barulho, é mamãe? Tá até no que barulho? Não Não, pai Eita 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 Tá bom Tá bom Tá bom?